O programa Saber Direito dessa semana é com o professor João Vitor Rosati Long. O curso é sobre Direito Eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o Saber Direito, o curso sobre Direito Eletrônico. E essa é a nossa segunda aula sobre proteção do consumidor no comércio eletrônico. Pois bem, na primeira aula tratamos do problema preliminar acerca das formas de regulamentação da internet, das formas de regulamentação das condutas humanas perpetradas pelas novas tecnologias da informação e comunicação. E agora vamos ver alguns desses problemas surgidos aí pela falta de entendimento, digamos assim, entre essas correntes na prática. E o primeiro deles surgiu e vem surgindo, vem aparecendo cada vez mais, eu tenho certeza que muitos dos senhores vão se identificar com problemas práticos que trataremos hoje, que se trata primeiro das relações B2C, ok, e sob a ótica da proteção do consumidor no comércio eletrônico. Perfeito? Perfeito. Para tanto, nós precisamos de início falar um pouquinho sobre o que são contratos eletrônicos. Afinal, quando a gente compra um produto pela internet, quando a gente adquire um pacote turístico, portanto um serviço pela internet, quando a gente entra num site, faz lá uma conta em determinada rede social, estaríamos nós celebrando contratos? Contrato eletrônico, e eu disse que isso foi um dos primeiros problemas a serem enfrentados pela doutrina sobre direito eletrônico, são basicamente contratos que são celebrados por uma interface tecnológica, por uma interface eletrônica, ou seja, por uma base diferente do papel e da caneta que a maioria de nós cresceu e foi educado, enfim, fazendo. Contratos eletrônicos são definidos como o encontro de uma oferta de bens ou serviços que se expressa através de um mecanismo audiovisual inserido em uma rede internacional de telecomunicações e de uma aceitação que é suscetível de ser manipulada pela interatividade, ou seja, por formas diversas de palavra, escrita, assinatura em papel. Então, o contrato eletrônico definido por um doutrinador francês, Olivier Taenu, citado pela professora Caitlin Mulholland, lá do Rio de Janeiro, ele se trata, na verdade, de um gênero do qual, por exemplo, são espécies desde os contratos celebrados pela internet, como, por exemplo, o contrato de pay-per-view que você celebra com a sua TV a cabo, ou o contrato celebrado até mesmo por telefone, quando liga-se para determinado canal que está oferecendo ali um produto ou um serviço, ok? Então, o contrato eletrônico é aquele que tem uma interface tecnológica, que tem um meio tecnológico e assim é definido. Qual é o fator diferencial? O que diferencia um contrato assinado em papel, um contrato tradicional, de um contrato eletrônico? A doutrina afirma que, na verdade, a grande questão nos contratos não é somente o meio em que ele é celebrado, mas as condições de oferta e aceitação por intermédio dessa questão, desse ambiente de interatividade. Na verdade, como eu estava dizendo, falta legislação sobre o tema. Há, por exemplo, um projeto de lei de atualização do CDC para o comércio eletrônico. Mas um bom exemplo de projeto de lei que, inclusive, define o que seria comércio eletrônico é o recente projeto que está sob avaliação também do Congresso Nacional, que é o projeto de código comercial. Lá no código comercial é definido o que seria comércio eletrônico, que vai muito além do que a gente pensa, quer ver? Diz lá que é eletrônico o comércio em que as partes se comunicam e contratam por meio de transmissão eletrônica de dados. A transmissão eletrônica de dados, o comércio eletrônico, não abrange só aquilo que você compra conhecido como bens consumíveis offline, mas todo e qualquer bem ou serviço adquirido por esse meio tecnológico que pode ou não ser consumido também por esse meio tecnológico. Tanto que o parágrafo único do próprio artigo que define o que seria comércio eletrônico no projeto, ele diz que comércio eletrônico não abrange somente a comercialização de mercadorias, como também de insumos, prestação de serviço e, já resolvendo uma polêmica que também foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, os contratos de home banking ou os serviços bancários. Portanto, para a doutrina, haveria dois fatores cruciais que diferenciam os contratos eletrônicos dos contratos comuns, dos contratos feitos à mão ou simplesmente assinados, enfim, dos contratos tradicionais. A doutrina afirma que são dois os fatores que merecem uma aproximação maior do direito eletrônico e, portanto, regras específicas para a sua redação e celebração quando feitos por uma interface tecnológica. O primeiro deles é a chamada interatividade da qual já tratamos. Depois veremos que a interatividade sofre uma subdivisão, mas, por ora, sabemos que a interatividade, ou seja, a forma com que se interage com a tecnologia, como o sujeito contratante lida em tempo real com os meios de oferta, são uma necessidade porque, portanto, carecem de uma regulamentação específica. E o segundo ponto, também crucial para nós, diz respeito ao aspecto da segurança. Afinal, quando você celebra um contrato, seja pela internet, seja pelo seu pay-per-view da televisão, você assina alguma coisa? Quando você entra na rede social, quando você fez a sua conta lá na rede social, você assinou alguma coisa? Qual a razão, então, de se presumir que é você, sujeito do mundo real, entre aspas, que está manifestando a sua vontade? Que não é outra pessoa que está manifestando a vontade por você? O aspecto segurança é fundamental nos contratos eletrônicos, aliás, é fundamental nos negócios jurídicos celebrados por uma interface tecnológica, afinal, poderíamos desaparecer com algo que é muito caro, a teoria contratual, que é a manifestação de vontade válida como requisito de validade dos negócios jurídicos. primeiramente, temos que definir, dentre os dois requisitos, o que seria, então, a interatividade, ok? Como que um contratante interage com o outro geralmente? Interagimos falando? Interagimos? Seja por vídeo? Mas, ao final das contas, isso a teoria contratual é muito clara, as cláusulas contratuais são redigidas e esse negócio jurídico bilateral é celebrado pelas partes, concretizando ali a sua vontade. Ok? Ok. Fica a pergunta, então, seria possível contratar com uma máquina? Seria possível uma máquina celebrar um instrumento contratual e manifestar a sua vontade? Um robô contratante? Pergunta interessante. E pode parecer até capciosa. Mas, uma coisa é certa, tenho certeza que a maioria de vocês já colocou lá uma moedinha e recebeu qualquer produto de alguma máquina. Será que você celebrou um contrato? Será que você é considerado consumidor e aquele que estaria por detrás da máquina um fornecedor? Isso é interatividade? Como surge essa nova espécie de interatividade que difere da interatividade tradicional entre o oblato e o policitante da teoria contratual? Essa nova forma de contratação surgiu mais ou menos no fim da década de 80 ou da década de 90 e se trata de um típico fenômeno dos chamados contratos de massa. O que são contratos de massa, professor? A doutrina explica que contratos de massa são aqueles contratos cujas cláusulas são iguais para todo mundo e que precisam de uma rapidez maior na celebração do negócio. Daí porque os tais contratos de massa dão aso a desenvolver-se técnicas em que as pessoas manifestem a sua vontade de maneira mais rápida, próximo do que a nossa sociedade de hoje, muito mais rápida do que a sociedade de antes. Quanto mais tecnologia a gente usa, mais parece que o tempo passa depressa, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, mexe no tablet, mexe no celular, mexe no computador. Esse fenômeno apareceu primeiramente e foi reconhecido pela jurisprudência norte-americana quando nos famosos contratos de aquisição de software. Esses contratos, conhecidos como Shrinkrop Agreements, que depois passaram para outros ramos de contratos, funcionavam da seguinte forma. Você adquiria um software, conhecido como software de prateleira. Chegava na sua casa o software lá, bonitinho, o programa de computador, e uma cláusula do manual do contrato dizia que você leu, concordou e assinou o contrato, e celebrou o contrato, a partir do momento que você rompia o Shrink, rompia o lacre do contrato. Assim sendo, passou-se a perguntar, afinal, isso é contrato ou não é? Afinal, o consumidor aceitou essas cláusulas apenas por romper o lacre? Resposta da jurisprudência, sim, ele leu, compreendeu e aceitou as cláusulas. Algo extremamente semelhante é o que acontece hoje conosco. Quando você compra, você adquire um bem ou um serviço por intermédio de técnicas de comércio eletrônico? Não sei se você se lembra, mas com certeza você clica em um botãozinho que diz que você leu, compreendeu e aceitou os termos. E eu tenho certeza que você leu. Este, li, compreendi e aceitei os termos, são considerados pela doutrina contratualista também como um contrato. Trata-se do fenômeno da contratação por clique, ou do clique-rop agreement. Como eu disse, muito típico da sociedade de consumo, muito típico dos contratos de massa, e que naturalmente é considerado, tanto por um contratante como outro, com uma manifestação válida de vontade e, portanto, um acordo de vontades que dá aso a um contrato. A doutrina ainda subdivide o fenômeno da interatividade, desta vez manifestada por um clique, que pode ser até manifestada por um clique, entre interatividade temporal, que é saber se a troca, entre as duas vontades, entre a oferta e a aceitação, se há um lapso temporal entre elas, e, finalmente, a interatividade interpessoal, que é aquela que define. Afinal, há duas pessoas contratando, ou há um programa, uma máquina pré-programada para manifestar a vontade de alguém? Então, a interatividade temporal subdivide os contratos entre presentes e entre ausentes. Afinal, quando você celebra um contrato por um chat, por exemplo, quando você celebra um contrato pelo inbox da sua rede social, estaria esse contrato sendo celebrado entre ausentes ou entre presentes? O Código Civil nos determina que o que difere um contrato entre presentes de um contrato entre ausentes não é a presença física dos sujeitos, mas, sim, a demora ou lapso temporal de interatividade entre oferta e aceitação. Portanto, um contrato celebrado via chat, um contrato celebrado em tempo real, pouco importa que seja em uma pessoa aqui em Brasília e outra na Europa. Trata-se de um contrato para a lei entre presentes. Vamos, então, à primeira pergunta do nosso público. Se alguém invadir uma conta bancária pela internet, quem responde? A instituição bancária ou criminoso? Muito boa a pergunta! A questão da instituição bancária ou criminoso é um fenômeno próprio do comércio eletrônico, haja vista que o home banking também é considerado, inclusive será por expressa disposição de lei, como uma forma de contratação eletrônica. Quem será que responde? Aquele que invadiu ou aquele contratante que assume os riscos e, naturalmente, obtém lucro disso pela atividade empresarial que desenvolve? Veremos que isso chegou ao Superior Tribunal de Justiça e sempre o correntista tenta responsabilizar a entidade bancária. Veremos daqui a pouco como o Superior Tribunal de Justiça resolveu o tema e qual foi a conclusão a que o Superior Tribunal de Justiça chegou quando trata da questão da segurança dos contratos eletrônicos. Pois bem, finalmente, a interatividade entre os contratos, a interatividade interpessoal, ou seja, como oferta e aceitação são feitas, se são feitas por duas pessoas ou se são feitas por uma máquina ou por duas máquinas, ela subdivide os contratos eletrônicos numa categorização importantíssima, que são os contratos interpessoais, quando realizados entre as duas pessoas, os contratos intersistêmicos, quando realizados entre duas máquinas pré-programadas. Há exemplo daquele grande supermercado que já tem pré-programado quando se chegar a 10% do estoque, manda o próprio sistema, manda para a distribuidora e a distribuidora repõe o estoque. Isso é considerado um contrato intersistêmico e, finalmente, os contratos interativos que são entre duas pessoas, mas celebrados por uma interface tecnológica. Para resolver a pergunta do nosso colega que ficou no ar, temos que falar da questão da segurança dos contratos, o segundo elemento que diferencia os contratos eletrônicos. A questão da segurança nos contratos, ou seja, aqueles contratos que, por lei, deveriam ter alguma solenidade para que houvesse prova da manifestação da vontade, estão submetidos a uma medida provisória, 2200-2 de 2001, conhecida como lei do ICP Brasil, que cria o Instituto de Chaves Públicas e, portanto, dá a possibilidade de que qualquer sujeito tenha a sua assinatura eletrônica reconhecida como uma espécie de firma eletrônica. João, por que se trata de uma medida provisória? Porque, em 2001, sobreveio uma emenda constitucional dizendo que as medidas provisórias que tramitavam sobre aquele número ganhariam força de lei como medida provisória. Então, você numera como medida provisória, mas é lei, ok? E é essa lei que, até hoje, rege o ICP Brasil e rege a questão da segurança criptográfica nos contratos eletrônicos. E, falando em segurança, estávamos falando daqueles que assumem os riscos pela segurança das informações que trafegam pelos contratos eletrônicos. E o caso mais emblemático disso é, sem sombra de dúvida, o home banking. Home banking, como perguntou o nosso colega, faz trafegar informações cruciais por todos nós, que é o rico dinheirinho que está nas nossas contas. Responde o banco ou responde apenas o criminoso, o cracker, que invadiu a sua conta e, de lá, retirou os valores? Para o Superior Tribunal de Justiça, duas súmulas são que resolvem o problema. Primeiro, considerar o banco, a instituição bancária, como prestadora de serviços bancários. E, portanto, nos termos da súmula 297, aplicável a essa relação, o Código de Defesa do Consumidor. E, num segundo momento, num segundo momento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre o problema. Afinal, a instituição bancária é tão vítima quanto você? Ou a instituição bancária acaba por assumir o risco de que terceiro venha a surrupiar eletronicamente as quantias que estão na sua conta? Respondendo a essa pergunta, e do nosso telespectador, súmula 479 do STJ, que diz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos por terceiros no âmbito das operações bancárias. Professor, o que é fortuito interno? Fortuito interno é aquele, entre aspas, caso fortuito, fora do âmbito contratual, que pela atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor, acaba por trazer um risco que é assumido ordinariamente. E por ser assumido ordinariamente, há a responsabilidade civil pela devolução dos valores e, eventualmente, pelos danos morais sofridos pelo consumidor no âmbito, por ter sido vítima, enfim, desse caso. Algumas perguntas surgem, perguntas que o STJ também respondeu. Afinal, quando uma quantia é retirada da minha conta, quando a minha conta é violada, quando valores são retirados da minha conta, essas cobranças feitas pelo banco são consideradas cobranças indevidas? Caso se considere que se trata de uma cobrança indevida, nos termos do 42, parágrafo único do Código de Defesa Consumidor, seria plenamente possível pedir a restituição em dobro dos valores tirados da conta. A tese é interessante e chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que acabou por definir que, sim, há dano moral quando a quantia é retirada e não reposta, mas que, neste caso, não se trata de uma cobrança, de um enriquecimento ilícito por parte da instituição bancária, não cabendo, portanto, a chamada repetição em dobro do indébito, mas apenas a restituição simples. E se a conta for da minha empresa? Responde o banco ou somente o crack? Para isso, temos que enfrentar o problema da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica empresária e as três correntes acerca de quem é consumidor e quem é fornecedor no sistema do CDC. A primeira corrente, chamada também de corrente maximalista, afirma que todo aquele que consome serviços, independente de para quê, é consumidor. Adotando-se, portanto, a primeira corrente, não haveria qualquer dúvida em se afirmar se a PJ, a pessoa jurídica, é considerada consumidora de serviços bancários. Entretanto, para uma segunda corrente, supostamente adotada em sua literalidade pelo Código de Defesa do Consumidor, o sistema brasileiro deve perquerir para que é adquirido um serviço ou um produto, seja por pessoa natural ou pessoa jurídica, para que se considere se essa pessoa natural ou jurídica pode estar submetida à situação jurídica de consumidor naquela relação. É o exemplo de quem vende ar-condicionado e adquire um ar-condicionado. Quem vende ar-condicionado e adquire um ar-condicionado, via de regra, não pode ser considerado consumidor de ar-condicionado, à medida que se utiliza do ar-condicionado como insumo de sua atividade. Não obstante, um prestador de serviço, por exemplo, que adquire um ar-condicionado, poderia vir a ser considerado consumidor desse ar-condicionado, no tocante aos vícios do produto e ao fato do produto. A Javiza está que não se utiliza do ar-condicionado, como insumo da sua atividade, não revende ar-condicionado. E o serviço bancário? Muito bem, para todo tipo de relação em que a pessoa jurídica se diz consumidora, deve-se perquerir se, afinal, ela usa como insumo ou não. Pense comigo, você tem uma pessoa jurídica, você é dono de uma pessoa jurídica, enfim, das cotas de uma pessoa jurídica, ou seja, uma MEI, você adquire serviços bancários para seu próprio consumo ou como insumo da sua atividade? Só se você for uma financeira? Então, naturalmente, o Superior Tribunal de Justiça, adotando uma chamada corrente intermediária, isso não só para serviços bancários, mas para toda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre empresários e fornecedores, adota o chamado finalismo mitigado. O finalismo mitigado é aquele que deve perquerir se a pessoa jurídica ou a pessoa natural que consome determinado serviço, ela é ou não vulnerável na relação. Será que você, que administra uma PJ, conhece de criptografia a ponto de não ser considerado vulnerável nessa relação? Somente se a sua PJ prestar esse tipo de serviço, porque, afinal, o Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor à PJ quando consumidora de serviços bancários, sendo, portanto, plenamente aplicável a Súmula 479 quando o serviço é consumido por PJ. Então, respondendo à pergunta do nosso colega, quem responde? Via de regra o banco, exceto se o banco conseguir comprovar que houve o rompimento do nexo de causalidade, o que, na prática, cada dia a mais é muito difícil em se tratando de home banking. Finalizada, então, a teoria dos contratos eletrônicos e um aspecto extremamente problemático a ela aplicável, que é a questão do home banking, vamos à segunda pergunta do nosso público. Pode ser cobrada a taxa de arrependimento por site de leilão? Excelente pergunta. A questão dos sites de leilão diz respeito à segunda parte da nossa aula sobre proteção do consumidor no comércio eletrônico, haja vista que, cada vez mais, bens consumíveis offline são adquiridos por contratos, sejam interpessoais, o que a cada dia é mais raro, sejam interativos. E a questão dos sites de leilão diz respeito aos sites de intermediação. Afinal, o que é aquele famoso site que você entra para buscar preços de um produto ou um serviço oferecido por vários fornecedores? Você busca o melhor preço, ou a melhor qualidade, ou as melhores cláusulas, como se você estivesse numa espécie de shopping center. Esses sites de intermediação são definidos por um projeto de lei, que é o Código Comercial, que diz que, no sítio destinado a viabilizar a aproximação entre potenciais interessados na realização de negócios entre eles, o empresário que o mantém não responde pelos atos praticados por vendedores e compradores de produtos ou serviços por ele aproximados. Haja ou não esta lei, a jurisprudência tem se debruçado sobre a matéria de maneira um pouco diversa. Afinal, respondendo a pergunta, pode o site cobrar uma taxa de arrependimento, já que ele não responde? Já que ele não pode arcar com custos do exercício do direito de arrependimento pelo consumidor? É o que dizem as cláusulas contratuais de muitos destes sites de intermediação. Os sites de intermediação são subdivididos pela doutrina entre site de leilão e hoje uma espécie bastante interessante, que é o site de compras coletivas. Será que esse site responde subjetiva ou objetivamente pelos produtos e serviços ali oferecidos? Resposta da doutrina. Na verdade, estes sites de intermediação, em sua maioria, acabam por integrar a cadeia de fornecimento do produto ou serviço do consumidor. Afinal, quando você compra um cuponzinho de um site de compra coletiva, você está adquirindo apenas do fornecedor ou ele ficou mais barato e mais interessante porque você foi no site de compra coletiva? A teoria do direito do consumidor, ainda que hoje sofra algumas críticas, adota o risco proveito como critério de atribuição da responsabilidade independente de culpa. E, portanto, a jurisprudência tem se inclinado nesse sentido. Respondendo a pergunta, portanto, do nosso telespectador, o direito de arrependimento do consumidor, previsto lá no código, que é aquele de sete dias, que o consumidor pode se arrepender de um produto ou serviço adquirido quando o contrato é celebrado à distância, não pode ser condicionado nem pelo fornecedor direto, nem pelo site de intermediação, haja vista que esse prazo de arrependimento trata-se de um direito potestativo, um poder dado por lei ao consumidor. E este posicionamento é o posicionamento do professor Bruno Miragem, ao qual nos filiamos. Portanto, tendo-se em vista tudo isso, o risco proveito, tendo-se em vista que também entrega a cadeia de fornecimento, não poderia ser condicionado o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Muito bem. Esta pergunta é tão interessante que caiu na prova da magistratura lá do Rio de Janeiro, segunda fase. Vejam a pergunta. O José comprou um telefone celular no escambolivre.com e descobriu que o produto que ele desejava, anunciado por terceiro, na verdade, não lhe foi entregue. Pode o José processar o site escambolivre.com? Por tudo o que dissemos até aqui, tendo-se em vista que o site escambolivre.com integra a cadeia de fornecimento, José poderia demandar contra ele. E qualquer cláusula do contrato, no sentido de não nos responsabilizamos por falhas ocorridas por terceiro, na verdade, são cláusulas consideradas nulas pelo Código de Defesa do Consumidor. Esta era a resposta e, naturalmente, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que já enfrentou o tema e concluiu da mesma forma. Falamos um pouquinho sobre a teoria dos contratos eletrônicos. Falamos um pouquinho sobre o primeiro dos sites de intermediação, que são os sites de leilão. E agora falaremos dessa forma nova, que surgiu recentemente no mercado, os chamados sites de compra coletiva. Afinal, o que é um site de compra coletiva? site de compra coletiva, como espécie de um site de intermediação, nada mais é do que um modelo de negócios que faz com que alguns produtos ou serviços, em determinadas condições, venham a ser mais atrativos para o consumidor se comprados por um grande número de pessoas. Por essa razão, o fornecedor imediato do serviço se utiliza do site de compras coletivas para atrair público, como forma, inclusive, de publicidade, de mostrar o sabor da comida e a qualidade da prestação do serviço. Mas, muitas vezes, o tiro sai pela culatra, pelo fornecedor imediato, ou porque muita gente compra, ou porque as condições fazem com que não lhe seja lucrativo naquele momento, e passa, então, o fornecedor imediato a tratar de forma diferenciada o consumidor que comprou pelo cuponzinho do site de compras coletivas e o consumidor que adentra ao seu estabelecimento para pagar o preço normal. Pode o fornecedor fazer isso? Pode o consumidor, em caso de danos, sejam vícios do produto, ou fato do produto, ou do serviço, pode vir o consumidor a responsabilizar também o site nesse caso? E se caso venha a responsabilizá-lo, essa responsabilidade depende ou não de demonstração de culpa do site? Tais problemas chegaram à jurisprudência, mais uma vez, à míngua de regulamentação legal. Algumas perguntas foram feitas e algumas correntes dividem os especialistas nesse sentido. Vamos à pergunta dos nossos telespectadores. O site de compras coletivas é responsável se houver algum problema com o produto ou serviço oferecido? Há duas correntes e você pode adotar qual lhe aprovê. A primeira delas entende que o site de compras coletivas é apenas responsável por fornecer um cupom. E por fornecer o cupom, não pode sequer ser demandado numa ação em que, por exemplo, o restaurante que você havia adquirido esse cupom para ir lá comer estava fechado no momento e ora anunciados. Entretanto, como dissemos, há uma segunda corrente, essa corrente mais substanciosa, mais numerosa em termos de decisões judiciais que vem conferindo ao consumidor em sites de compras coletivas a possibilidade de que faça com que ele responda objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo fornecedor imediato. Razão pela qual essa segunda corrente, hoje tida pela doutrina como prevalente, acaba por concluir que sim, o site de compras coletivas é responsável solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Pois bem, no nosso encontro de hoje falamos um pouquinho sobre contratos eletrônicos. Dissemos que os contratos eletrônicos são sim considerados contratos, mas tem aí peculiaridades próprias. Peculiaridades definidas, número um, pela interatividade entre as partes, que pode ser temporal ou subjetiva, pessoal, e finalmente dissemos também que os contratos eletrônicos devem atender a regras especiais de segurança para a comprovação da manifestação de vontade pelo contratante. Dentre os tópicos específicos de contratos eletrônicos que mais chamam a atenção na jurisprudência, separamos o home banking ou ao acesso a serviços bancários por intermédio de interfaces tecnológicas, em especial a internet. E chegamos à conclusão que a regra do home banking é a responsabilização objetiva para a proteção do consumidor caso haja falhas, haja vista que o banco responde pela segurança das relações jurídicas contratuais, isso inclusive em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Dentre problemas tópicos do direito do comércio eletrônico, separamos a questão dos sites de intermediação que subdividimos em sites de leilão e sites de compra coletiva, chegamos à conclusão que via de regra o site de leilão é considerado como parte integrante da cadeia de fornecimento, razão pela qual qualquer cláusula que exclua a sua responsabilidade é considerada cláusula abusiva. Questão inclusive de concursos públicos lastreada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais majoritariamente. Por derradeiro, tratamos também da responsabilidade civil dos sites de compras coletivas, dizendo que há duas correntes sobre o assunto, mas que também é prevalente na aplicação do Código de Defesa do Consumidor a responsabilização objetiva e solidária desse tipo de site haja vista integrar a cadeia de fornecimento. Por hoje, é isso. Fique conosco. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tv.com.br 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 www.tv.com.br